Música Só salve minha rapaziada, mas o vídeo usou daquele jeito Vamos de marcha Fé em Deus Que eles não dê O vídeo usou abençoado rapaziada Repleto de livramento, bora que bora Hora de marcha meus amigos Vamos ali na missão levar o parceiro Levar o parceiro ali rapaziada Pra buscar a moto, acho que é pra buscar a moto dele Acho não, certeza Vamos nessa missão ali levar o parceiro Bora de marcha Sabadão rapaziada Onde a impressão tá de escape original rapaziada, ainda não Sabadão de escape original Vixe Desculpa aí Desculpa aí A gente vai cuidar de fechão Ah tá bom Certo, obrigado Dizeram que vai ativar rapaziada E bora de marcha E bora de marcha rapaziada Chega largando aquele likezão no vídeo Aquele pionzão Que vocês gostam daquele jeito Tô conseguindo escape ali rapaziada Diferente ali Que vocês gostam Ainda não vou falar qual é Ainda não vou falar qual é Mas fica no aí Leve de motovlog Tá sondando É um escape novo Qual que vocês acham Pra nós fazer esse teste Deixa aí no comentário aí rapaziada Qual que vocês acham Qual que vocês querem Eu acompanho muitos Muitos dos comentários Respondo todos rapaziada Tá ligado Sou um dos poucos Youtubers aí Que dá uma atenção Nos comentários Vocês podem ter Quem sabe Sabe quem me acompanha Das antigas aí Eu sempre respondo Todos os comentários E qual que vocês acham Escapizão que bate Certo meu parceiro Que eu não testei ainda Eu já testei de lata Torbal Fortuna Minho Fortuna Fortuna Trioval Só que Fortuna Trioval Rapaziada Eu não coloquei na minha moto Coloquei E eu andei na moto Do Denis Lá em São Paulo Rapaziada Quando eu tava lá Tá ligado Então Fica essa ressalta aí Já andei Já 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 testei Só que não foi na minha moto E Deixa eu ver Deixa eu ver Dori Já foi GRS É o que a gente tem aqui Tá ligado Que nós é embaixador Da marca Mas a gente tem que testar Tá ligado rapaziada Os escapes Que vocês querem Então deixa no comentário Abaixo aí Escuto muito vocês falar Viola Race Esse aí Vocês comentam demais Nano Baby Vocês já me pediram muito Só que não pede mais Não sei aí Mas fica aí Aberto aí Se vocês quiserem Um Nano Babyzinho também Eu corro atrás aí A gente compra Ou pede emprestado De algum parceiro Esse Viola Race Rapaziada Eu não conheço ninguém Aqui na minha cidade Ninguém Nem na região Que tem Então se fosse Eu testar esse Eu teria que comprar Aí é triste De pressão Tá dando abastecida Ali Mas deixa no comentário Aí rapaziada Tô com um escapezinho Ali Do parceiro Vai emprestar Pra nós E nós vamos botar Na chapa Máxima Mas tô vendo Aí rapaziada Vou ver De qual foi Desse Viola Race Aí Ver se é bom Galera falou Neve Dá uma testada Ver se é bom Pra pôr na chapa Se é aquele Conteúdo máximo E aí A gente vai ver De qual foi Rapaz Os caras Demora da pega Pra passar um troco Rapaziada Passou o troco Tudo de Eu não boto Faz não 40 reais Só de Nota de dois Rapaziada My God Bora de marcha Hahaha Escuta só As pocadas Cadê os caras Ah Hahaha Hahaha Tá uma segurada Aqui 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 tá Só uma buraqueira Que dá nem Pra acelerar Direito E os caras Tá esticando Na frente Deixa eu fechar Essa viseira Aqui Que meu parceiro Preciso O lugar Que tem obra É osso Ei Rapaz Tá quase passo voando Aqui hoje de novo Como é Eu quase passo voando Nesse radar aí Hoje de novo Hoje Quando eu vim em Alonha Pegar o parafuso Essa viseira Que era hora Essa viseira É escondida No começo Eu passei Quatro vezes Só que não tava ainda Muitando Tá ligado Ah Eu passei Muitas quatro vezes 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 Mas tá aqui de vez em quando Só passou quatro vezes E eu passei todos os dias Tá vendo Mas tem uma semana Passou no Yama Nesse radar Olha Tá em casa Fazer brincadeiras Fazer brincadeiras Fazer brincadeiras Na moto É a moto dele ali Não É Não Parece Mas o que entregou Foi o retrovisor Da 400 Ele não tem Parece Parece uma moto De um paulista Tudo Tá mandado aqui Agora tá mais claro É Tá um tonzinho Bem claro Isso eu lembrei agora Rapaz Ele não tem retrovisor Da Da Z400 E aí Vem O chiné na oficina Não Arrumou do que tá aí Ah tá E aí Vai partir Só isso aí É É É É É É Puxa Puxa Por aí Ele fica ligeiro Com esse short aqui Rapaziada Aqui O busto dele É folgado Só faltou Vibração Com escape Rapaziada Contar nós dois Meu parceiro Uma parada Que nós gosta Rapaziada É Tá eu e ele De escape E trânsito Rapaz É Meu irmão Ele tá ligado Se ele estiver assistindo Esse vídeo Ele vai comentar Sobre agora Quando tá eu e ele Meu parceiro E tem E tem trânsito Ave Maria Não é chegar Olha assim Já um sorrisinho O sorrisinho Dá mal Tá Vai E é nóis família Eu tava deixando esse vídeo Por aqui Quem gostou Deixa aquele likezão No vídeo Fortalece Uma hora de marcha Vamos ver We'll miss you